O vídeo de hoje é sobre coisas que você nunca viu na sua vida, na sua existência. Você nunca viu essas coisas na sua vida, você vai ver as coisas de hoje, vai fazer... E aí você nunca vai lembrar, porque você nunca viu. Então, como é que você vai lembrar de uma coisa que você não viu? Então, é isso. Basicamente, roda a vinheta, porque o vídeo vai começar. Atenção, pausa pra aviso de live. Hoje, sexta-feira, tem live de Among Us às 7 da noite. Bota no teu celular pra despertar, pra te avisar às 7 da noite, entrar no canal e assistir. E amanhã, sábado, não tem vídeo de manhã. E a live começa às 3 da tarde. E eu vou terminar o Stranded Deep. Eu vou até o fim, eu vou zerar o jogo. Então, você tem que tá comigo nessa aventura. A última aventura da temporada de Stranded Deep. Então, não esquece. Hoje, 7 da noite, Among Us. Amanhã, sábado, 3 horas da tarde, Stranded Deep. Até acabar o jogo. Volta com o vídeo. Maia! Maia! Não sei. Vou fingir que tô fazendo task. As iracemas foram embora. Infelizmente, não tem mais iracema no canal. Já tô comendo uns amendoim, porque amendoim me dá iracema. E assim que voltar, eu aviso. É porque eu sinto saudade, sabe? Eu me sinto solitário nesse canal. Gravo sozinho, não gravo mais com a equipe. Passar a mandar o Bruno vir aqui, ficar aqui atrás do meu computador. E a Samanta aqui atrás do outro, pra poder ter comentário. Porque eu sinto saudade. E aí, pra eu não ficar muito sozinho, a iracema, pelo menos, era uma companhia. Eu sabia que tinha alguém rindo das minhas piadas. Agora não tem, mano, caboeira senha, mano. Entendeu? Você é meio dermatologista, mano. Que saco. Já tô comendo amendoim. Em breve volta. Vamo lá. Vamo ver coisas que a gente nunca viu antes. Nunca viu, segundo a equipe de Massachupeta. Então, se inscreve no canal e deixa o like. Sério. Já clica nesse inscrever-se. Vambora. Clica no curtir. Porque aí você vai ver coisas inéditas. Como, por exemplo... Eita, ferro, rapaz. Que é isso? O olho da mulher parece uma pizza. Sério, não parece uma pizza lá? Meia marguerita, meia tomate seco e rúcula. Não parece? Que a pizza de tomate seco e rúcula, cê já viram, né? Ela fica assim. Não é uma pizza. É uma horta. Quem é que come essa pizza? Quem é que come? Não quero mais saber do olho da mina, não. Eu quero saber quem é que come esse troço aqui. Que tá fazendo a pizzaria perder tempo fazendo um troço desse? Qual ele podia tá fazendo a pizza sem a 4K? Eu fico pistola com quem pede uma pizza de planta? Tu é cavalo? Mas, comam vegetais. É importante comer vegetais. Vamo voltar aqui pro olho da mina. Tá aí o olho da menina. Tá de parabéns. Achei massa. É heterocromia, só que é uma heterocromia no próprio olho. Ao invés de um olho de cada cor, é meio a meio. Ela é o cocô, né? Da nossa saga Minecraft. Próxima coisa que você nunca viu antes. Minha cachorra, minha dog. Eu adoro gente que faz isso. Eu adoro gente que quando vai escrever, mistura o inglês com o português. Por que eu sou desses? E aí a pessoa fala... Minha dog. É tipo... Mano, você é muito cool, sabe? Que você não fala minha cachorra, minha cadela. É minha dog. Ela bebe milk e ela come food. Eu gosto de você. Minha dog destruiu o brinquedo de cactos dela e dentro tinha outro cactos. Só que triste. Hã? Não. Alguma empresa fez uma manga triste. A pessoa olhou e falou... Olha, manga não vende. Eu nunca vi uma criança que se amarra em manga. E alguma outra pessoa falou... Cacto. Aí sim, criança se amarra em cacto. Porque o cacto, né? Se tu encostar machuca, é feio pra um diabo. E é coisa de tia. Então com certeza cacto a criança gosta. E aí a pessoa foi lá, já tinha feito a manga triste, cobriu com a roupinha do cacto feliz. Ou seja, tudo errado nessa história, do início até o fim. Próxima coisa que você nunca viu antes na sua vida, um cogumelo gigante. What? Como é que isso é um cogumelo? Parece uma ricota imensa. É um ricotão isso aí, não é um cogumelo nada? Uma ricota de Itu. Caramba, isso é um cogumelo mesmo, cara? Pô, dá pra fazer uns pratos irados. Eu como cogumelo toda hora. Uma das coisas que você mais come quando você para de comer carne é cogumelo. Tudo é cogumelo. Você fala, o que que tem de opção aí no restaurante sem carne? Cogumelo. É uma coisa impressionante, cara. Você vai no Shake Shack nos Estados Unidos, que é uma hamburgueria, nessa hamburgueria aqui, você... Hamburguer carne, né? Qual a opção sem carne? É um cogumelão no meio. É sério mesmo, não tô zoando não. É uma delícia. É um cogumelão rechado de queijo. É bom. Próximo coisa que você nunca viu na sua vida. 1. Segundo a equipe de Massachupeta, a legenda pra essa foto é... Corrimão pra um degrau. Hehe. Eu ri do... Hehe. E isso aí é útil, tá? Pra quem pode estar julgando. A minha vovó tem problema de locomoção, ela tem 94 anos. Então, todo tipo de degrau tem que ter um lugar pra ela colocar a mão. Então, não deboche do Corrimãozinho. Respeita o Corrimãozinho, ele pode estar salvando a vida de um idoso. Vamos lá. Coisa que ninguém viu antes. Você nunca viu essa escova de dente. Eu tô confuso se isso parece interessante ou muito tosco. É porque as empresas que fazem escova de dente, pasta de dente, essas coisas todas, elas não têm mais o que inventar. Chegou uma hora que a escova de dente se tornou tão padrão que as marcas de escova de dente falaram... Mano, o que que nós faz, velho? Começa a diferenciar no mercado. Aí começaram a botar um monte de firula, inventaram aquela que é elétrica, né, que é preguiçoso. O cara é tão preguiçoso que ele não gosta de fazer isso aqui, ó. Não, não, eu quero ficar... Inventaram várias opções. Eu nunca tinha visto alguém inventar a escova invertida. Nunca tinha visto. Mas parece boa. Isso que é interessante, que você faz assim, ó. Chique, 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 chique. Eu gostei, eu queria experimentar isso daí. Realmente queria. Você nunca viu antes essa garrafa livro. Caraca, aí tem uma piada muito boa aqui que a equipe de Massa Chupeta colocou. Que essa garrafa é pra quem tem sede por leitura. Quem foi que fez essa piada, por favor, explique. Tá escrito na lateral do livro. Em francês. E eu só... Eu só... Eu só esclareci a tradução pra tu, entendeu? E eu não tenho culpa. Eu não tive culpa dessa vez, né? Obrigado. É, eu... Eu... Eu não sei, cara. Sei lá. Por quê? Essa é a minha grande pergunta. Por quê que você precisa esconder álcool num livro? Por quê? Não gostei. Apululou. Esse não é um Reddit, então não dá pra dar apululou, mas eu não gostei. E esse cara trocando a lâmpada desse cinema. Que isso, mano? Mas que varão. Esse é um varão. Não tem o varão? Que é um termo utilizado, principalmente nas religiões protestantes, pra definir o... Que é benquisto, dentro da igreja. É o varão. Esse cara tem um varão. E eu tô tomando muito cuidado com essa piada não aumentar a classificação indicativa do vídeo. Me mantive dentro dos conformes. Completamente dentro. Tô safe. Agora, por que que o cara troca a lâmpada com um troço desse tamanho? E qual a chance de dar ruim? É imensa. E se der ruim? E se a lâmpada cair e acertá-lo bem no meio da testa? Hã? Hã? Por que que não bota um chicadão? Pra ser mais seguro? Sabe o que que isso aí me lembrou? Época que eu catava jamelão, mano. É, que eu ia pro mato e aí tinha as árvores de jamelão. E o jamelão, ele é alto. E aí, precisava usar um negócio que a gente fazia com bambu. Aí, na ponta do bambu, colocava um... Um receptor, uma espécie de um copo grande assim e tal. E ficava... Botava no jamelão e dava uma sacudida assim, pra cair o jamelão dentro do copinho. E a gente poder comer. Quando que tu imaginou que Felipe Neto fazia isso? Com essa carinha de garoto criado em apartamento, né. Pois é. Próximo, você nunca viu isso aqui. O quê, uma coruja caolha? Não, nunca vi uma coruja caolha. Deixa eu olhar a legenda. Esse cogum... Isso é um cogumelo! É um cogum... Vida! Tem um cogumelo em formato de coruja caolha! Esse eu nunca comi. Esse não tem no Shake Shack, não, mano. Como é que pode um cogumelo ter exatamente o mesmo desenho de uma coruja? Que foi ferida na guerra. Tô chocado e, realmente, eu nunca tinha visto um cogumelo em formato de coruja caolha. Até de parabéns aí, equipe de Massachupeta. Próximo! Você nunca viu na sua vida? What? Física de Minecraft é real, espalhem. É mesmo? Caraca, mano. Como é que isso aconteceu? Era um poste... Ah, tá, porque é um poste de madeira. E ele pegou fogo por baixo. A chama tá lambendo, vai chegar lá em cima, a sua luz vai cair. Então, pode se preparar, Samanta, isso provavelmente é em Guadalupe. E você vai ficar sem internet, sem luz, não vai conseguir falar na live. Mas, assim que eles consertarem, volta. O que vai levar pelo menos três meses e meio. Mas, tá vendo? Isso aí não tem cara de Brasil. Agora, falando sério, isso não tem cara de Brasil. O que significa que problemas relacionados a conexões, luz, etc, acontecem em todos os países, cara. Isso aí é pra gente se sentir menos bosta, entendeu? Cai muito a luz aí onde você mora? Cai muita energia elétrica? Aqui cai demais, mano. Meu Deus do céu. O ponto da gente ter comprado um gerador pra casa inteira. Que consegue segurar o rojão. Porque era toda hora ficar sem luz aqui em casa, véi. Isso dá um trimelique na alma. A alma fica com coceira quando acaba a luz. Porque você percebe, quando a casa acaba a luz... É que você realmente cai na consciência de que você é luz dependente. Você é elétrico dependente. Quando cai a luz na tua casa, você cai junto. Você para de querer existir junto com a luz que não existe mais. Você não sabe mais o que fazer. Você vai conversar com pessoas na sua casa que você lembra que você tem família. Você lembra que tem coisas que dá pra fazer que não são no celular. Embora você fique com o celular até acabar a bateria, né. Então, tem um período aí. Mas é enlouquecedor. Mais uma coisa que você nunca viu é essa fruta. É! Que porcaria é essa? Mão de Buda. O nome da fruta é Mão de Buda. Uma fruta cítrica que parece o Cthulhu. Bota o Cthulhu lá. Ai, que nojo de fulhu. Eu não comeria esse troço não, mano. Comeria mesmo. Sabe o que isso parece? Parece a mão de uma bruxa velha de filme de terror, sabe? Horrível, não gostei. Não comeria isso não. Apululou pra você, fruta. Funda, muito feia. O restaurante mexicano passou a ocupar o local que antes era um restaurante chinês. No lugar de apagar o mural, eles pintaram sombreiros nos pandas. Aaaah. Gênios. Era um restaurante chinês. Tinha um mural pintado de pandas, porque pandas remetem à China. O restaurante mexicano comprou o espaço, olhou pro mural e falou. Belo, como é que a gente transforma isso num mural mexicano? Ponha sombreiros! E eles puseram. Gênios. É gênio que chama. Parabéns pro restaurante mexicano, gostei do senso de humor, gostei muito. Muito bom. Agora. O banheiro do meu dentista tem uma foto do banheiro do meu dentista na parede. Meu Deus. É verdade. Mas, peraí, tem algo não explicado aqui. Peraí, 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 peraí. Olha só, olha só. O cara teve a ideia, né? Precisa de um... Cabe um quadro aqui, nesse espaço, beleza. Vou colocar um quadro com uma foto do banheiro. Só que a foto que tá no quadro da foto do banheiro tem um quadro com a foto do banheiro. Pensa comigo. A primeira foto que ele tirou desse banheiro não tinha um quadro na parede. Ele tá tirando a foto, que ainda vai ser impressa, pra ele poder fazer o quadro, pra botar na parede. Então, como existe uma foto do banheiro com um quadro com uma foto do banheiro com um quadro com uma foto do banheiro com um quadro? Reflita sobre isso. E antes de terminar o vídeo, não esquece. Hoje tem Among Us, 7 da noite. Hoje, sexta. E amanhã, sábado, 3 horas da tarde, tem fim de Stranded Deep. Vamos zerar o jogo, tá bom? Bota seu celular pra despertar. E por último, um cocô polido. Não, mentira. Não, um coco polido. É coco. Coco. Não era um cocô, Filipe. Olha, por um segundo, eu achei que era uma foto de um cocô que alguém ficou polindo até ficar perfeito. Por um segundo, cara. E eu falei, mano, isso não pode aparecer, vai desmonetizar o vídeo. E aí, eu entendi que era coco. Ai, Deus. Legal, bacana. Por quê? Por que que você pegou o coco e falou, Hum, eu vou transformar esse coco aqui numa coisa reluzente. Uhum, eu vou ver o meu próprio reflexo nesse coco. Ficou esfregando, não? Vai ficar colhidinho, vai. Pra quê? Mas enfim, parabéns. Embrulha e chama de ovo de Páscoa. Tá igualzinho. E outra coisa que você pode fazer agora, agora, É clicar no inscrever-se aqui embaixo e conferir seu YouTube. YouTube, isso. E o YouTube não tirou sua inscrição. Vê aí, tá aparecendo o inscrever-se? Clica, cria uma conta aqui no Google, no YouTube e se inscreve no canal. Clica nesse like e vai assistir esse outro vídeo aí do lado. Vai lá, faz maratona Felipe Neto hoje. Bora, esse aqui já acabou. Agora tu vai assistir os outros três que cê não viu ainda. Os últimos três vídeos que tu não viu, aposto. Então vai lá assistir. Beijo, tchau!